Tá aí mais um grande evento, você não pode ficar de fora, venha almoçar aqui ao meio-dia, uma super gastronomia foi montada pra você à tarde, Deguito e Banda, uma banda consolidada aqui na nossa região, animação garantida. Venha pra cá, venha pra essa super festa comunitária de Linha Cordilheira, dia 12.